E aí galera, tubarão na área, tudo bom? Vocês viram de mais uma vez o Hungry Shark, o ouro de quase que não sai, quase que não sai Tubarão dobrou a língua aqui, caraca, hoje tá ouço hein galera, hoje tá ouço Mas eu gostaria muito de pedir o que? Seu like e sua inscrição, porque hoje rapaziada nós vamos comprar essa criatura aqui fenomenal galera Olha isso aí, olha o visual do tubarão baleia, rapaz, o que é isso? Tu 34R40, que macumba é essa parceiro? Que isso malandro? Vamos lá, vamos comprar aqui galera, vamos comprar aqui Belezinha, belezinha, ah moleque, aí sim moleque, compramos um novo tubarão É isso aí, não é mais baleia, é um outro tubarão aí, tubarão R Vamos fazer o seguinte galera, vamos dizer que pra ele aqui, eu quero ver ele no mapa como ele fica Sem estar equipado galera, quero ver ele bonitão lá, sem estar equipado, certo? Vamos ver aqui, sem esses itens aí aqui ó Vamos tirando aqui galera, vamos tirando aqui ó, desequipar, beleza? Vamos lá cara, vamos lá Vou ter que desequipar aquele motor lá em cima lá né, não saiu né galera? Tá com um bugzinho ali, na parada ali ó Opa, beleza, show de bola, desequipa aqui Vamos desequipar os dois aqui ó Vambora parceiro, vambora, desequipa Tá maneiro, tá maneiro Vambora aqui, pra desequipar, tem mais um item aqui Pra desequipar, não tem não? Tem não? Cadê? Uh moleque, cadê? Não tem um item aqui pra desequipar? Não tem né? Não tem, beleza, vamos voltar aqui galera, vamos voltar aqui Equipar e desequipar galera ó É isso aqui ó galera ó Desequipa essa parada aqui Agora sim moleque, agora sim Ele tá carne de pescoço bonitão galera, bonitão Rapaziada, na moral Fiz esse evento aqui, eu passei raiva Com tubarão maco Cara, passei raiva mesmo Então, desisti em trazer vídeo pra vocês tá? Vamos trazer aqui ó, no oceano gelado Moleque, eu quero ver ele no gelado Como que fica essa skin cara Como fica a skin aí Do novo tubarão galera Ó moleque, é um Robocop mano É um Robocop E é grandão né, malandro Uh moleque Pega todo mundo, pega todo mundo tuba Pega as foquinhas aí Caraca, bonitão mano Aí, olha isso cara Olha isso Olha o bichão Quebra, não quebra não? Quebra né Quebra Ah, não quebra né O Pedro não quebra, agora quebrou Beleza, peguei a baleinha aqui ó Show de bola Vamos lá tuba, vamos lá Pega todo mundo moleque Pega todo mundo aí Que o couro vai comer A cobra vai fumar Que a gente aqui é insanidade total Não tirei o mascote Pra poder ajudar aqui No combate né galera Pra poder ajudar no combate Aqui nas paradas aqui ó Vamos lá Ih, a gente não consegue pegar Essa rebombinha galera Não consegue pegar Essa rebombinha aqui ó Pegamos a mãe Pegamos o pai Pegamos a filha ali Que a gente aqui não tem essa parada A gente é crueldade mortal mesmo Vambora Pega todo mundo tuba Pega todo mundo dourado Pega todo mundo aí Vamos lá baleião Boa Trevinho Destrói essas rebombas Ih Caraca Na hora hein galera Na hora Boa Quebramos aqui ó Boa Trevinho Explode aí ó moleque Explode garoto Explode Ah é Ah Não vem não hein Não vem não Ih Olha lá Safado né Safado né Aplicando o golpe no tuba né Caraca Essa rebombinha aqui sinistra moleque Porra Trevinho Que demora pra explodir hein Porra Aí não dá né parceira Aí não dá né Pô Te contratei pra que Pra ser meu assistente aqui das bombas né Agora foi o que dei mole Agora foi o que dei mole Reconheço Reconheço Vamos descer aqui rapaziada Vamos descer aqui ó Só largando o míssil na gente né galera Só largando o míssil na gente né Mas tá maneiro Beleza Tá maneiro Desce aqui Tuba Vamos pegando aqui Bauzinho né Bauzinho Pega aí ó Pega esses mutantezinhos aí Rapaziada Vamos subir galera Vamos subir aqui Vamos ver se a gente consegue pegar esse bimarina aqui ó Opa Opa Pensei que ia explodir ele galera Não explodimos ele Congelamos só E mega febre galera Mega febre Vamos ver Toma seu puto Não vem não parceiro Não vem não Pra cima do tubarão Porque a gente aqui é mega febre malandro Olha isso Mega febre sem equipamento rapaziada Que doideira Que alegria moleque Pega todo mundo Tuba Pega todo mundo aí Vai descendo parceiro Vai descendo Isso aí Molecada Pega o tubarão branco Outro tubarão branco dourado Boa garoto Boa Caraca mano Essa skin tá do mal hein Esse tubarão novo aqui tá do mal hein Que isso hein Ó Ó que lindo moleque Olha que lindo Ha 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 Moleque Ah Na hora que eu pegar a rebomba Na hora que eu pegar a rebomba Vambora Tuba Vambora Pega todo mundo aí moleque Ih a gaiola das popozuda A gaiola das popozuda Quebra Quebra Ih rapaz Já era Cai na hélice Aqui ó Desce aí moleque Desce aí garotão Vamos lá Pega aí O mascote Boa Isso aí Trevo É disso que eu tô falando Garoto É disso que eu tô falando Vamos tentar meter um gol aqui ó Tentar meter um gol Nada cara Vambora aqui pra febre de ouro Aqui ó A gente vai pegando tudo aqui Direito aqui ó Estrago aqui de comida Aqui rapaziada Que isso hein Boa Trevinho Ah moleque O Trevinho tá como Violento Violento mesmo Boa isso aí ó Queima todo mundo aí Queima não Taca Queima cara Nada a ver Nada a ver Trevo Pega ele ali Trevinho Vambora moleque Vambora Sobe aí Sobe aí ó Boa Cara tá cheio de bombom aqui Querendo prejudicar a gente hein Tá cheio de bombom Querendo prejudicar a gente Vamos passar pro outro lado aqui Vamos passar pro outro lado Já pegando a letra R aqui Beleza Primeira letra a gente pega no jogo hein Primeira letra aí ó Boa Vambora Trevo Vambora Explode tudo aí Trevo Explode tudo aí Vamos lá No meio do sapatinho Boa Ah pensei que aqui ia ter alguma coisa Galera Pensei que aqui ia ter alguma coisa aqui ó Tubarão branco aqui é nosso Beleza Outro tubarão branco aqui Vambora Vamos subindo aqui Vamos subindo aqui Tubarão baleia Massacra tubarão branco Aí sim garoto Aí sim garoto Vamos que vamos Caraca tá muito bonita essa skin Cara Muito colorida cara Eu me amarro hein galera Eu me amarro em parada assim Coloridona Beleza Show de bola Vambora Ih opa Cadê Cadê o tubo Ih não vai galera Não vai ó Ih Moleque Deu ruim pro tuba galera Deu ruim pro tuba aqui Cai bebê Cai aí ó Caímos aí Boa Pensei que aqui ia ter alguma coisa importante aqui ó Ah rapaziada Eu tô sem turbo né galera Eu tô sem turbo É Sem aquela parada lá Vai ser difícil passar pro lado de lá Vou morrer É Vou morrer Esqueci cara Que eu tô sem o Aquele propulsor né rapaziada Mas vamos lá Vamos lá Vamos desistir não Tuba Vamos desistir não Tuba Vamos desistir não Cai aí na água Cai na água Já caiu né garota Já caiu Caraca Aí não Aí é mentira Pô Aí é mentira Pô Tá vendo aí galera Aí não Olha lá Não tá deixando eu ir Malanda Aí é covardia né Porra Nasci ali na água Cara Pô Vamos ver de novo aqui Onde vai nascer aqui galera Vamos ver Caraca rapaziada Vambora Vambora moleque Vambora Caraca Deu ruim galera Que isso O cara helicóptero do cão Malanda Não atira não Não atira não Vambora tubacar Vai vambora Vambora que dá Não vai dar galera Não vai dar Infelizmente aqui Vou ter que Aturar essa parada aqui galera Vai tá Ou atura ou surta Moleque Vamos lá cara Não deu Cara gameplay horrorosa galera Gameplay horrorosa Mas é o que tem rapaziada É o que tem Vamos ver qual vai ser o próximo Vou deixar vocês escolherem lá O duelo lá galera Vamos ver aqui Tomara que não venha propaganda Já veio propaganda aqui Deixa eu tirar o som aqui Rapaziada E deixa a propaganda rolar Eu já volto Isso aí Isso aí rapaziada Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Se nós temos Temos a skin desse aqui Eu certeza Que temos Certeza que temos Tá vendo Beleza Show de bola Esse aqui nós temos a skin Temos Nós compramos Ah moleque Vamos ver esse outro aqui Rapaziada A gente tem a skin dele Temos também Compramos Show Caraca Compramos a skin Todo mundo Tubarão Vamos ver esse aqui galera Vamos ver esse aqui Também tem Também tem Também tem Ah parceiro Esse aqui nós temos Esse aqui não Não temos Tá galera Caraca Rapaziada Olha isso aqui Mano Skin boladaça Mano Skin boladaça Vamos ver aqui Vamos clicando aqui Para ver Olha ele Caraca É um zumbizão Mano É um zumbizão Caraca Moleque Vamos voltar aqui Rapaziada Vamos ver Outro Outro tubarão Aqui galera Outro tubarão Esse aqui a gente tem Vamos ver Esse aqui não tem não Galera Esse aqui não tem não Tem Tem a skin Boa parceiro Vamos ver esse aqui Tubarão maco Malandro Tubarão maco Olha a skin Hahaha Moleque A skin é bolada A skin é bolada Beleza Show de bola E esse aqui Rapaziada Esse aqui Tubarão duende Também não tem galera Não tem Ih malandro Caraca na moral Esse aqui Tá fenomenal Meu próximo vídeo Vai ser com essa skin Galera Vai ser com essa skin Então rapaziada Espero ter gostado do vídeo Tamo junto Um abração Fui